Olá, tudo bem? Que bom estar aqui com você mais uma vez. Eu sou a professora Adriana, estou aqui com a Bibi para trabalhar com vocês o componente curricular História. Hoje nós vamos estudar a história de vida através do sobrenome, não só do nome, mas do seu sobrenome. Nós vamos entender de onde vem, porquê, tudo bem? Mas nós vamos começar primeiro com uma história. Eu vou contar para vocês o caso do bolinho. É, o caso do bolinho, isso mesmo, e a gente vai chegar lá, tudo bem? E deixa eu contar uma coisa para vocês. Era uma vez um avó e um avô. A avó resolveu fazer um bolinho, pegou a farinha, colocou manteiga, modelou aquele bolo, colocou para assar e deixou na janela para poder esfriar. O bolinho estava lá, todo se todo, e resolveu sair rolando. E ele que rola, que rola, rola, que rola, chegou na porta, o avô tentou pegar o bolinho e ele saiu rolando. De repente, ele encontrou com uma lebre. Essa lebre olhou para ele e falou assim, bolinho, bolinho, eu vou papar você. O bolinho, muito esperto, simplesmente virou para a lebre e falou assim, Eu sou um bolinho redondo e fofinho, de creme recheado na manteiga amassado. A avó não me pegou, o vô não me pegou, nem você, lebre, boba, vai me pegar. E o bolinho saiu rolando, que rolando. E rodou, 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 até que chegou perto de uma esperta raposa. E a raposa olhou para ele e falou assim, o que você está fazendo aqui, bolinho? Aí ele começou a cantar para a raposa. Eu sou um bolinho redondo e fofinho, de creme recheado, no manteiga amassado. A avó não me pegou, o vô não me pegou, a lebre não me pegou, nem você, dona raposa, vai me pegar. A raposa começou a falar muito mansinha com ele e falou assim, Ah, eu não escuto muito bem, será que você podia cantar aqui bem perto do meu focinho? E o bolinho foi lá e subiu o focinho da raposa e começou a cantar. Eu sou um bolinho redondo e fofinho, de creme recheado, na manteiga amassado. A avó não me pegou, o vô não me pegou, a lebre não me pegou. E de repente, a raposa mastigou e papou o bolinho. E aqui, acabou a história. Nós vamos agora conhecer o vovô e a vovó da nossa história. Vovô e vovó Silva. Sim, esse é o sobrenome deles, Silva. O nome do vovô é Antônio Carlos Silva. Antônio Carlos Silva. E da vovó, Maria Amélia Silva. Qual que é o nome da vovó? Maria Amélia Silva. Será que esse sobrenome Silva é um sobrenome comum? Olha só, eu descobri que no Brasil, no México e Portugal, esse é o sobrenome mais encontrado nessas regiões. Será por quê? Será que tem algum significado diferente? Olha só, dá uma olhadinha nesse mapa. Ali nós estamos identificando onde fica o México, onde fica o Brasil e onde fica Portugal. Podem notar que são locais distantes, né? Mas existe todo um contexto de por que esses locais terem tanta prevalência desse sobrenome. É por causa da colonização, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui para vocês. Eu queria dizer para vocês que a palavra Silva, ela tem um significado próprio. Sim, ela tem. Ela significa selva, floresta ou bosque. Silva significa selva, floresta ou bosque. Tá bom? Nós escolhemos um sobrenome aqui para trazer para vocês, mas vocês vão descobrir vários outros no decorrer dessa aula e vão entender também por que que eles surgiram. Tudo bem? Agora eu vou apresentar aqui para vocês como surgem, os surgiram, né? Os sobrenomes. Os sobrenomes surgiram especialmente para diferenciar nomes que eram iguais e que se repetiam. Por exemplo, já imaginou você estar num lugar que tem três Carlos? Carlos, 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 como é que você vai saber identificar com qual pessoa você está falando? Ou a qual você precisa se referenciar em alguma coisa? Pelo sobrenome. Agora eu vou trazer umas curiosidades aqui para você também. Você sabia que algumas características geográficas e profissões acabaram sendo adotadas como sobrenome? Por exemplo, ferreira vem de ferreiro. Ferreira vem da profissão ferreiro. Carvalho vem de uma árvore, né? Que é o carvalho que era muito, que tinha muito na região e que foram sendo adotadas como sobrenome. O mesmo se aplica para o sobrenome Oliveira, que também é o nome de uma árvore. Agora eu vou apresentar para vocês uma informação importante, mas eu te convido para chamar o papai e a mamãe para poder assistir aqui também. Que é sobre um sobrenome indígena, por que que ele foi adotado e como isso acontece. Vai ser muito interessante, tá bom? Presta atenção! Oi, gente! Meu nome é Mirna Cambeba Omágua Ieteanakiri. Eu pertenço aos povos originários Cambeba Omágua e o meu nome é um posicionamento de retomada, o meu sobrenome. Porque é muito importante que nós, povos originários, tenhamos o nome do nosso povo, o nosso nome indígena e também o sobrenome dos nossos parentes. Que no meu caso é o sobrenome Anakiri. Então, eu fui negada de ter esse nome por um contexto de colonização que o Brasil passou e passa. E depois de adulta, eu fiz essa busca e fiz essa retomada e hoje, na minha certidão de nascimento, eu tenho o meu sobrenome indígena, que é Anakiri. E tenho o nome do meu povo, que é Cambeba Omágua Iete, que é o povo da água, o povo que veio da água, o povo que a água sustenta, alimenta, protege e guia. Então, agora, nós vamos trabalhar um banco de palavras dos sobrenomes. E tem uma curiosidade aqui. Esses são os dez sobrenomes que mais são comuns no nosso país. Então, são um, Silva, dois, Santos, três, Oliveira, quatro, Souza, cinco, Rodrigues, seis, Ferreira, ó, o Ferreira lá de trás, sete, Alves. O que é que é o próximo? Oito, Pereira, nove, Lima, dez, Gomes. Agora é a hora da nossa atividade, tá, gente? Presta atenção agora no que vocês vão fazer. Pergunte aos seus familiares se eles conhecem a origem do seu próprio sobrenome, tudo bem? Em seu caderno, escreva o seu nome completo com lápis de cor e colora, vai colorir o seu sobrenome. Que tal criar uma lista de sobrenomes? Escreva como você conseguir os sobrenomes que você já aprendeu hoje. Lembra lá do nosso banco de sobrenomes, tudo bem? Olha só, hoje nós aprendemos que os sobrenomes foram criados para separar pessoas com nomes iguais, que os primeiros sobrenomes eram relacionados a lugares, profissões, entre outras coisas. E que existem sobrenomes que são muito comuns e que vão se repetindo. Tudo bem? Foi muito bom estar aqui com vocês e aguardo que vocês estejam comigo na próxima atividade. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!